Oi pessoal, eu sou o Animatronic Fred e estou aqui no começo do vídeo porque eu tenho um mega desafio para vocês E é muito bom vocês cumprem esse desafio, se não já sabe né, sou o Animatronic Fred, como eu disse Seguinte, deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações até eu jogar o meu Fidget Spinner no chão Olha só, Fidget Spinner de Animatronic, você consegue? Então vamos lá Um, dois, três e joguei Você conseguiu deixar o like e se inscrever? Até joguei de novo Então comenta aí e vamos logo para o vídeo E aí galera, estamos aqui, vocês não sabem aonde eu vim Eu vim hoje porque eu vim para uma famosa pizzaria De um, de um, de um determinado bonequinhos aí que se dizem Animatronics Você conhece os Animatronics? Eu pergunto para todos vocês que estão me assistindo nesse vídeo Vocês conhecem Animatronics? Se conhecem, deixa aí nos comentários Se conhecem, deixa o nome dos Animatronics que vocês conhecem E galera, eu fiquei sabendo que aqui na pizzaria Fazbear Tem as melhores pizzas que podem ter nesse servidor Vocês acreditam nisso? Nossa, que vontade de comer uma pizza muito, mas muito grande Galera, vocês não tem noção do que vontade de comer uma pizza gigante E de quebra né, eu trouxe o meu Feed Jet Spinner lindo do Ben 10 Que é demais Não galera, pera aí, eu vou ter que mostrar Olha esse meu Feed Jet Spinner do Ben 10 Vocês, me fala se vocês não queriam ter um Feed Jet Spinner do Ben 10 Muito bonito assim, nossa Vou falar para vocês, demais Eu curto demais Feed Jet Spinner Ainda mais do Ben 10 Olha, o que que é aquilo? Ué Pera aí Parece que tem Ah, ali é o palco dos Animatronics, galera Mas ué Por que que só Por que que só tem um Animatronic? Vocês conhecem aquele Animatronic? Vamos ver se vocês conhecem e adivinham que Animatronic é esse Pera aí Vamos ver Vamos ver, galera Ué Olha isso aqui Ah Ele mexeu? Ele mexeu e foi impressão minha, galera Ué Ele olhou para... Quê? Ele fala? Não Sim Mas que eu... Mas que... Mas será possível? Ele fala, galera Não, 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 não Tem alguma coisa de errado Isso está muito errado Você é um brinquedo 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 não fala Fala sim Não fala não Eu falo Não fala não Brinquedo fala, galera Não, brinquedo não fala não Tá de errado Não, pera aí Tira... Tira essa cabeça Se o brinquedo não falasse Como que seria o filme do Toy Story, então? Explica essa Mas pera aí Que aquilo ali é um filme No filme tudo é possível Aqui no meu servidor nem tudo é possível Tá entendendo? Ah, é possível Sim Ele bateu em mim, galera Você é abusadinho, viu? Eu vou falar pra você Que você é abusadinho Tô fazendo uma lábora com o meu fidget spinner Colhe vocês Você sabe fazer manobras de fidget spinner? Não é possível Eu não creio Claro que sei Calma aí Não Você está subestimando meus poderes Você duvida fazer? Duvido Duvido não, galera Galera Ó, no ar, no ar, ó Ele voa Não, mas será possível? Tem uma corda aqui Cadê? Tem uma corda aqui em cima, galera Igual zumbi, ó Igual zumbi, ó Ó, dando tchauzinho aí, ó Você bateu em mim? Você consegue dar tchau e fazer manobra, ó? Ó, ó Não, lógico que eu sei, ó Ó, ó, ó Aqui, ó Dando tchau Não, então Não, galera Pelo que eu Pelo que eu tô imaginando aqui Ele tá me chamando pra um duelo De fidget spinner Não Esse Cai, meu atento, mano Esse anão Animatronic Tá me desafiando Pra um duelo De fidget spinner, galera E ele vai ver Ele vai ver Não, ele não conhece O rei das manobras Do fidget spinner Ó, ó Só começa aqui, ó Tu, 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 tu Viu? Ai Você bateu em mim? Não vale, não vale Ó, bater Quer saber? Não vale Vai comer pizza Relaxa aí Que pra spinner Se não der a jeito, não Esse spinner verde aí Tá ultrapassado Não, não, não Você respeita O meu fidget spinner Não é qualquer fidget spinner É um fidget spinner Do Ben 10 É do Ben 10 É do Ben 10 É do Ben 10 Melhor que essa sua tranqueira aí Ó Que tem a sua foto Peraí Deixa eu ver esse spinner aí Esse spinner Por que que tem Por que que tem a sua foto? Por que que tem a sua cara no spinner? Porque eu sou muito famoso E muito bonito Ah, não, não, não Bonito não é Ó o tamanho desses dentes dele, galera Ó o tamanho desse dente Sabe pra que que é esse dente aqui? Pra que? Porque eu sempre dou uma devorada nos clientes Ai, não, 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 não Pelo amor de Deus Eu vim aqui só comer pizza Só um pouquinho de pizza Caramba, cadê as pizzas? Já devoraram antes que eu Já passaram aqui e comeram tudo Beleza É, você fica aí brincando de fidget spinner Achando que é o melhor de todos Ó, perdeu as pizzas Olha galera Olha essa pizza que gostosa Hum, meu Deus Que delícia de pizza Ó Hum Você viu que mal educado, galera? Eu tava comendo aquele Pisou em cima da minha pizza Não É porque Você não sabia que as pizzas de animaturno Que são feitas assim? A gente que amassia a massa da pizza A gente vem aqui nela Tuc, tuc, tuc E aí assentei a pizza Que nojo Nojento Porcalhão Porquinho Porcão Mas o chão daqui é bem limpo Você vive na imundice? O chão tá mais limpo que a pizza Não, 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 não O chão tá mais limpo que a pizza? Aham Você vive na imundice? Seu porcalhão Credo Nojento Ah, e aliás O que? Ó A manobra que eu faço em cima da pizza Não faz Sai, sai, sai de cima da minha pizza Sai de cima da minha pizza Seu porcalhão Peraí Acabou a pizza Ele comeu a pizza Não, beleza Eu vou comer essa aqui, ó Vou comer essa pizza aqui também, ó Ó Vou comer essa outra Cadê? Não, vou devorar todas essas pizzas aqui, galera Ele vai ver, ó Só que ele Gloc, glloc, glloc, glloc Ai, não bate em mim Ai, caramba Que pizza gostosa Meu Deus Cadê? Cadê ele? Peraí, você deve Toma um refrigerante aí Toma um refrigerante Cadê, deixa eu ver Eu vou escolher um, galera Tem coca, tem pepsi Eu quero uma pepsi Qual que é a pepsi? É essa daqui, ó Qual? É essa daqui, ó Essa aqui? Então tá bom É Já boa? Já tá boa esse negócio, hein? O Foxy fez hoje de manhã Como assim o Foxy fez hoje de manhã? Ele fez ali, ó Aqui, ó Vem cá Ele veio aqui E fez a pepsi, uai Ó Ele veio aqui Fez a pepsi Aqui no banheiro? Credo Ai, seu nojento Vocês são muito porcalhão aqui nessa pizzaria Não Mas é muito bom Os clientes adoram Não Pepsi é o refrigerante mais consumido aqui na pizzaria Seu porcalhão Vocês Vocês animatronics São a escória dos bonecos Uh Credo Que nojo Você está muito encanado É sim É sim É sim É sim É sim Vocês não acham, galera? Ele já pensou Eles amassam A massa da pizza com os pés Eles fazem o refrigerante no banheiro Ah não Ah não Tem alguma coisa de errada disso aqui Tá muito errado isso aqui, galera Tá muito errado isso aqui Tá muito errado Bom Ah Você quer saber? Você quer saber? É agora Olha essa manobra de spinner, ó Eu te desafio Rastando o bumbum, ó Ah, ah Arrastando o bumbum? Arrastando o bumbum no chão Essa é nova Essa é nova Duvido que você conseguir rastar o bumbum e fazer manobra com o Fidget Spinner Beleza Então é agora que vai começar o desafio do Fidget Spinner Dun, 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 dun Vamos ver então Eu vou ganhar Beleza Eu vou ganhar Saque o seu Fidget Spinner E vamos à luta Tu, 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 tu Consegue fazer isso? Não Tu, 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 tu Dançando, dançando Ó, 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 ó Ó, ó Sai, sai, sai da frente do meu Fidget Spinner Não, pera aí Você consegue fazer isso? Você consegue fazer isso? Ó Joguei pra cima Peguei nas costas Pegou nas costas? Não, você tá de sacanagem Ó, vem aqui, ó Aqui Que eu vou mostrar o segredo Toda a minha dança de Fidget Spinner Agora você vê? Ó Você vê? Ó Sai da minha frente, meu Tô mostrando aqui o meu Spinner nas costas Você tá me ofuscando? Coloca aí nas costas Ai, tô vendo nada É porque eu desativei aqui Ó Se liga, se liga Eu vou mostrar pra você Agora você vê? Agora você não vê Agora você vê? Agora não vê? Ó, ó Consegue fazer isso? Você consegue fazer isso? Mano, agora tô dando tchau 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 Porque eu ganhei Eu ganhei e eu sou o melhor Dos melhores na dança do Fidget Spinner Você consegue? Você consegue tacar e pegar com o bolso? Calma aí que agora Agora eu vou ter que fazer o gran finale Ah, não Ele tá me desafiando, galera Ele tá me desafiando O que que você quer? Ó, tá vendo meus Spinner? Tô vendo Chuva de Spinner Chuva de Spinner? Não acredito Não acredito Você consegue fazer isso? Consigo Como assim? Eu sou muito bom Como assim? Você tem tantos Spinner? Só que eu peguei uns Spinner Ah, eu não quero esse seu Spinner Eu consigo Eu sou tão bom Que eu consigo fazer as manobras E cada manobra que eu faço Num Spinner se multiplica em dois Ah, é? Não? É Beleza, você vai ver, ó Você consegue jogar o Spinner e pegar com o bolso? Ó, aqui, ó Consegue fazer isso? Não Não consegue Não consegue jogar isso? Consigo jogar três e pegar com o bolso, ó Malabarismo de Fidget Spinner Olha aqui, ó Não Ele tá fazendo malabarismo de Fidget Spinner, galera Não, tá de sacanagem comigo Ó Então, beleza Consegue Mancha o Rane Beleza, galera Quem vocês acham Que venceu Esse duelo de Fidget Spinner? É claro que fui eu Então É claro que fui eu Você não acha? Você não acha que fui eu? Não, não, não Vocês não acham, galera Que fui eu que venci Esse desafio De Fidget Spinner? Então deixa aí nos comentários Deixa o like Não se esqueça De passar no canal Do Davi Esse cabeçudo O Fred E se inscreve lá E curta os vídeos dele Que também é muito bom Ok? Até o próximo vídeo Fiquem com Deus E falou Falou Fred, seu cabeçudo Tchau Tchau